Olá, nós estamos aqui no Fundo Social de Solidariedade de Presidente Prudente. Estamos em mais uma entrega dos diplomas para os cursos de corticultura e arte em MDF. É mais um semestre que a gente encerra com vários casos de muita autoestima e de valorização do ser humano. Mudou completamente a minha vida, meu modo de pensar, que eu andava desdefinida, sem vontade de fazer mais nada na vida. Eu estou muito realizada, estou muito feliz com a finalização desse curso, desse algo a mais para a minha profissão de artesã. Então ele abre um leque muito grande para nós, criando oportunidades de trabalho para quem não tem e aprimorando para quem já tem. Através desse curso, eu encontrei um rumo novo, uma vida nova e uma vontade de viver muito grande. Então eu agradeço muito o Fundo Social por ter me acolhido. O grande objetivo do Fundo Social é justamente esse, capacitar as pessoas, as mulheres em especial, nos cursos que nós temos de padaria artesanal, nós temos assistente de cabeleireiro, inúmeros cursos de corte e costura, artesanato em caixas, entre outros. Portanto, a função do Fundo Social é muito aberta, mas sempre focada na população. Legenda Adriana Zanotto